O que é o Moço? 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 Música Não está acostumado ao ataque ou não? Juvenil azul feminino meio pesado, Lula-Filipini, Duane Souza e Naobi, por favor, vou parecer pegar medalha e pode, uma pessoa só para tirar foto, o pessoal já foi fotografado, por favor, desocupar o pódio para que os demais possam tirar. É o mais triângulo que eu queria ganhar. Carlos Orlando da Amazônia, double up. Bem, capo! Essa! Bem, Chechu! Um abraço. 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 Obrigado.